O sino do Amazônico é um momento de esperança e comunhão, onde caminhamos juntos, comprometidos por uma igreja com rosto amazônico, pobre e servidora, profética e samaritana. O Papa Francisco nos recorda que cada cultura e cada cosmovisão que recebe o Evangelho enriquece a igreja com uma visão de uma nova face do rosto de Cristo. Por isso te perguntamos, qual é a igreja que sonha Deus para a Amazônia, a luz do que estamos vivendo neste caminho sinodal? Continuamos navegando juntos nessa canoa através de nosso clique amazônico.